Um caminhão carregado de milho, teve aí nas 10 horas da noite de quarta-feira, na verdade, o motorista, no momento que passava por jangada, vindo para Cuiabá, ele acabou sendo aí rendido por bandidos que estavam armados. Só que essa modalidade de arrancar o cano, acabaram escalando na modalidade Homem-Aranha, em cima da carreta carregada de milho, e ali ele foi rendido. Naquele momento, a carreta acabou se separando, o cavalinho, da carga de milho, e aquele que estaria conduzindo o motorista, o caminhoneiro, ficou aí das 10 da noite até as 3, 4 horas da tarde amarrado no meio de uma mata, até que conseguiu ser solto, onde o cavalinho foi abandonado na região do bairro Novo Mundo, no município de Varzagrã. Chegamos pelo local, fizemos uma checa de veículo, estava tudo ok, porém, tinha sinais de arrombamento aí, e por dentro do veículo está todo bagunçado, sem o painel, provavelmente tiraram aí a parte que faz o rastreamento, né? E com alguns documentos aí dentro do veículo, fizemos algumas ligações, mas nenhum conseguimos constatar aí aonde estaria o motorista. Porém, um telefone aí fez com que a gente chegasse a uma empresa, onde eles falaram, relataram que no dia anterior, o cidadão carregou aí uma carga de milho, e estava em direção aqui ao Paraná. Porém, no meio do caminho aí, essa carga aí sumiu, certo? E não sabendo onde estaria o motorista, onde estaria a carga, e através de contatos aí, junto com o CIOSP, com a PRF, conseguimos aí no final da tarde agora, trazer o veículo aqui para o quarto batalhão, aos cuidados, né? Para que quando o motorista aí aparecesse, pegar o veículo novamente. Porém, ao fazer o BO lá, a PRF entrou em contato com a gente, que tinha sido localizado o motorista na região da BR-163. Mais de 14 horas amarrado no meio do amado. Positivo, positivo. E deixar um alerta aí para o pessoal, os caminhoneiros aí, essa região da Jangada, aqui até o Trevo do Lagarto, tem um pedaço da terceira faixa, o pessoal está fazendo aquele Homem-Aranha, subindo em cima da carga aí, e abordando o cidadão aí, de bem, o motorista, com o revólver já na janela, já a hora que vê já está, entendeu? Já está preso. Chamou a atenção, porque é do costumeiro, tanto o senhor, como o do Cabo Dias, Silva, o Silva Dias, é de atender ocorrências como essa, eles acabam arrancando a mangueira que é do freio, para que a pessoa, de forma forçada, pare a carreta com a carga. Agora, nessa modalidade aqui que a gente está vendo, é coisa de filme, né? Positivo, aí o pessoal está inventando, né? E está dando certo pelo jeito aí, porque o cidadão de bem aí foi localizado agora, aí no final da tarde, não está bem de saúde, falou aí que não comeu, não bebeu água, mas graças a Deus aí, estamos dando aí os primeiros socorros para ele aí, e o amparo que ele precisa aí. Nunca mais quero passar e também não desejo para ninguém passar, para ninguém passar o que eu passei. Você é pai de família? Pai de família. O senhor, no momento que amarraram o senhor na mata? Ah, só pensava coisas piores, né? Que iam acabar matando a gente, né? Pensava nos filhos, né? Somente nos filhos. Eu estou vendo assim que o senhor deve ter passado assim, por emoções, sozinho, sem saber quem recorrer e o que fazer, né? Com certeza, né? Você não tem o que fazer, não tem. Não tem para onde ir, não tem para onde, não tem para pedir ajuda, nada, né? É só aguardar, só aguardar a hora que eles resolverem que liberar a gente, porque outra coisa eu não tenho o que fazer. Além do prejuízo emocional, do prejuízo psicológico que o senhor teve, da fome que passou, da sede que o senhor passou, o senhor teve percas também da parte particular do senhor, que são seus documentos, seus cartões, né? Documento, cartão, dinheiro, televisão, aparelho de som, disco de... ou aparelho do tacógrafo, ou rádio de PX, tudo isso foi levado embora. E tem tantas histórias que o senhor já ouviu de amigos, colegas, irmãos de estrada que já passaram por isso, já passou pela cabeça do senhor que o senhor poderia ser vítima disso ou o senhor tomava todos os cuidados? A gente sempre pensa, né? A gente sempre pensa, a gente está na estrada, está para acontecer em qualquer momento, né? Mas... a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Você vê aqui que alguns materiais dele foram recuperados, pouca coisa, que seria a rede que ele utilizou para poder dormir, alguns objetos pessoais, parabenizando aí ao 4º Batalhão da Polícia Militar, que acabou aí atendendo essa ocorrência, onde o cavalinho, né? Ele foi deslocado até aqui a um pátio, que está anexo aqui ao lado do 4º Batalhão da Polícia Militar. E outro detalhe, não tem guinço para poder trazer, não tem guinço para poder trazer, só que a polícia é tão preparada, mas tão preparada e ordeira, para poder cumprir uma missão, que... Bom, para ser sincero aqui, Charles, primeira vez que você pegou a carreira. Positivo. De qualquer forma, mas assim, de lá para cá foi bem trocando marcha, devagarzinho? Veio tranquilo, a guarnição vem fazendo aí o comboio, né? E graças a Deus chegamos aqui no Batalhão aqui, sem maiores problemas. Já aquele que seria a carreta, com a carga toda de milho, ela foi roubada, não se trata de um forto, modalidade Homem-Aranha, onde aí pessoas estão sendo procuradas, e há uma grande possibilidade, que você, que está do outro lado, pode colaborar, informando. Se viu uma carreta carregada de milho, e que aquela pessoa está com atitude estranha, no seu bairro, ou na sua cidade, entre em contato aí com a polícia militar, no 190 ou 197 com a polícia judiciária civil. Com imagens, Daniel Alves, apoio técnico, Valdemir Guimarães, Giovanni Júnior. Aconteceu? Está na tela.